Como superar o fim de um relacionamento? Esse é o tema aqui do nosso vídeo de hoje e eu vou falar pra você seis passos pra você que terminou um relacionamento está com dor e não está conseguindo se libertar das amarras do passado Então, pra começar, dê um like aí nesse vídeo compartilhe com seus amigos e vamos pro nosso tema de hoje Como superar o fim de um relacionamento? Qual é o primeiro passo pra você superar? O que eu vou te falar aqui é da minha experiência pessoal também de muitos atendimentos com alguns clientes mas principalmente com a minha experiência pessoal no final de um relacionamento onde foi muito doloroso pra mim e quando eu apliquei isso que eu falei que eu vou falar aqui no vídeo pra você eu comecei a soltar, me libertar da dor que eu sentia pelo término do relacionamento Então, o primeiro passo pra você se libertar da dor de um final, de um relacionamento é primeiro você entender que a vida é feita de ciclos que nós temos altos e baixos na nossa vida Então, o relacionamento, ele também sofre esses altos e baixos quando você entende isso você começa a ter clareza mental e o primeiro passo está muito ligado ao segundo passo que é a autorresponsabilidade assumir a sua responsabilidade pelas coisas que deram errado e pelas coisas que deram certo nesse relacionamento Então, se você não terminou ainda o relacionamento e está num processo de termina ou volta você tem que entender que a vida é feita de ciclos e se você assume a sua autorresponsabilidade você está num ciclo baixo do seu relacionamento você começa a mudar você pode até salvar o seu relacionamento quando ambas as partes assumem a autorresponsabilidade o que eu estou fazendo para melhorar esse relacionamento qual é a minha parte aqui e o que eu estou fazendo para que esse relacionamento esteja sendo destruído quando você assume essa autorresponsabilidade você sai do padrão de vítima e para de culpar o outro pelo aquilo que não está dando certo mas caso você já terminou o relacionamento e está sentindo dor então você vai olhar para a sua autorresponsabilidade e vai para o terceiro passo que vai te libertar desse sentimento de dor que é o perdoar sim quando você perdoa você ressignifica muita coisa perdoar aquilo que te aconteceu naquele relacionamento que te deixou triste talvez tenha sido uma traição talvez simplesmente acabou quando você perdoa quando você perdoa você começa a ressignificar perdoar o outro e se perdoar quando eu falo em perdoar o outro não é para você ir lá e pedir perdão para o outro é para você simplesmente perdoar para limpar toda aquela negatividade que ficou daquele relacionamento então você perdoa e aí você começa a ter clareza mental tudo isso esses passos é para você se sentir e viver aqui no momento presente porque o único lugar que você pode superar essa dor essa perda é aqui no agora então você entende que a vida de si você tem altos e baixos assume a sua autorresponsabilidade e perdoa qual é o próximo passo? o próximo passo é amar você mesmo é olhar para a tua essência e amar quando eu falo amar a si mesmo eu não estou falando da autoimagem aquilo que nós mostramos para os outros isso é muito fácil da gente demonstrar é botar uma roupa bonita uma maquiagem e a gente mostra uma personalidade uma capa que está bonita mas o que a gente deve fazer é olhar para o centro amar e aceitar quem você é no meu caso na minha experiência o que eu usei para encontrar esse centro e me amar foi a meditação meditar viver no momento presente então era um ato é um ato de amor não era porque é porque eu ainda pratico e ensino outras pessoas a meditarem quem nunca conseguiu meditar ou porque acha que é estressado ansioso enfim esse é isso que eu faço eu ensino as pessoas a meditarem aquelas pessoas que nunca conseguiram meditar então esse foi sempre o meu principal objetivo esse ato de amor comigo através da meditação você pode escolher o seu mas sempre olhando para o agora para dentro de você então cultivar esse auto amor amar quem você é aceitar quem você é está aqui no momento presente então perdoa pratica o auto amor e depois o próximo passo é gratidão gratidão pelos momentos bons porque nesse relacionamento teve momentos bons mas não é se apegar simplesmente é olhar para as coisas boas que vocês tiveram ser grato por aqueles momentos e quando você olha com gratidão a gratidão transforma a tua vida porque você quando você está grato você está praticando o agora você está aqui no momento presente você entende que acabou mas você está no agora aqui sendo grato pelas coisas maravilhosas que vocês fizeram e até mesmo as coisas ruins porque essas coisas ruins que aconteceram nesse relacionamento elas vão te levar a um crescimento elas vão fazer com que você cresça por exemplo quando eu terminei o meu quando o meu relacionamento terminou eu descobri que estava sendo traída de uma forma muito desafiante na época para mim mas naquilo naquela época do eu mas quando eu tomei esses passos que eu estou te falando aqui eu comecei a praticar gratidão a perdoar e hoje eu olho para trás e vejo que eu só cresci depois disso é só evoluir então quando você faz isso você solta o passado solta a dor a tua mente não fica criando mais aqueles cenários repetitivos que fazem você sofrer então você solta você fica no momento agora então a gratidão faz isso e o próximo passo está muito ligado à gratidão que é soltar realmente você é grato e solta solta não pensa mais a tua mente te engana a tua mente mente para ti todo o tempo que ela queda naquele fluxo mental de cenas do passado ou da traição ou das brigas e isso faz com que você fique com mais dor porque nem tudo nem tudo não mas tudo que a tua mente fala eu ia dizer nem tudo que a tua mente fala é verdade a tua mente te mente todo o tempo então tudo que a tua mente está te falando de diálogo mental vai mentira não adianta você ficar remoendo vai te trazer mais sofrimento e quando você está no sofrimento você não enxerga as oportunidades que tem aqui no agora então tudo isso para que você permaneça aqui no agora aonde você vai enxergar novas possibilidades de se sentir bem talvez um trabalho melhor novos amigos e o último passo não encare um outro relacionamento não saia de um relacionamento e entre em outro você precisa desse tempo de final de relacionamento você precisa se dar esse tempo fazer o seu luto porque se você entrar numa próxima relação terminou e pula para outra você vai levar todas as dores todas as frustrações todos os medos que você vivenciou todo esse padrão repetitivo para o próximo relacionamento e provavelmente não vai dar certo então dê o tempo que você precisa para você cultive o auto-humor procure coisas que você goste de fazer invista em você para se auto-desenvolver e você vai ver que quando chegar o momento certo de conhecer uma nova pessoa você vai estar inteiro para esse novo relacionamento você não vai estar aos pedaços você não vai estar com frustrações do relacionamento passado projetando nesse relacionamento presente mas Andres eu conheci ele ontem estou apaixonado isso é o teu ego porque você só começa a amar alguém quando você conhece quando você convive o resto são emoções de coisas que você está imaginando que você está projetando aí você se apaixona vivencia aquilo ali daqui a pouco aquela paixão acaba e você está projetando de novo aqueles sentimentos frustrações do passado então não precisa ter pressa você pode conhecer mas não tente ocupar o lugar da outra pessoa com a outra pessoa deixa fluir deixa acontecer não tenha pressa não coloque outra pessoa no lugar pratique esses passos que você vai ver que quando você estiver pronto você vai conhecer a pessoa que realmente tem afinidade com você e que vai te fazer bem e não vai ser aquela projeção de condicionamentos passados de medos e traumas você vai estar limpo para um novo relacionamento então pratique esses seis passos lá a parte do perdão você pode usar a escrita a escrita como algo para te libertar como terapia para que você solte todo esse passado se fez sentido esse vídeo para você dê um like aí compartilhe com seus amigos parabéns por ter ficado até o final e deixe seu comentário aí embaixo para eu saber o que você está pensando quais são seus medos quais são as suas dúvidas eu também abaixo desse link aqui eu vou deixar um link do mini curso que eu fiz agora há pouco tempo gratuito que é em cima do livro peça e será atendido então basta acessar aqui o link que você vai diretamente lá para o curso de forma gratuita assista e aí você vai entender mais como é que você possa pode estar aqui no momento presente e aí e aí e aí Obrigado.